Hoje é bem-vinda a professora Aniela, é um prazer tê-la aqui conosco, uma honra. Eu tenho um carinho muito especial pela professora Aniela, já falei, né, ela foi minha professora no primeiro período da graduação, professora de linguística, aprendi muita coisa com ela. Além disso, ela foi minha professora na pós-graduação, no mestrado e no doutorado. E além disso tudo, ela esteve nas minhas bancas de mestrado e de doutorado. Então, ela acompanhou a minha vida do início ao fim, me viu beber. É verdade, né? Muito prazer, muito prazer e honra. Então, eu vou apresentar a professora Aniela para vocês, tá? Então, a professora doutora Aniela em Prota, França, concluiu o doutorado em linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2002 e estagiou no Cognitive Neuroscience of Language Lab da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, no Instituto de Neurologia da UFRJ também e no Ambulatório de AVC da UF. A professora Aniela é associada do Departamento de Linguística da UFRJ, membro do Espaço Alexandria. Esse espaço eu não conheço, Aniela. E membro efetivo do Programa Avançado de Neurociência. Desde 2006, a professora Aniela coordena o Laboratório de Acesso Sintático, ACSIM, formando alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado em teoria linguística e em pesquisa psicolinguística e de neurociência da linguagem. A professora Aniela é pesquisadora do CNPQ e cientista do nosso estado da FAPERJ, membro da Rede Nacional de Ciência para a Educação. Coordenadora do Projeto de Internacionalização da Pós-Graduação Linguística na UFRJ, junto ao Projeto CAPES PRINT e diretora adjunta da Pós-Graduação da Faculdade de Letras. Ela possui dezenas de artigos, capítulos de livros e livros publicados na área. Eu tenho orientado muitos alunos, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Seja bem-vinda, professora Aniela. Muito obrigada por ter aceitado o convite. O prazer foi todo meu. Então, você vai me passar aqui a possibilidade de eu mostrar a minha tela. Pode apresentar, está liberado. Já está liberado? Então, está. Ah, que bom. Vocês estão vendo bem? Sim, já estou vendo. Está ótimo. Então, é assim mesmo. Eu perco vocês todos, né? Enquanto eu estou mostrando. Infelizmente. No meu, eu trabalho com Zoom. Acho que com Zoom é um pouquinho diferente. É. Então, está bom. Eu vou me lembrar que vocês estão aí e vou pedir uma coisa a vocês. Não sei se a Michelle vai, acho que é uma boa. Mas eu acho que quando a pessoa tem dúvida, é legal falar. Porque aí a gente conversa. Pode ser assim? Tudo bem. Pode ser mais informal? Eu acho que... Então, quando tiver dúvida, é só a pessoa se manifestar no chat ou abrir o microfone? Para mim, tanto faz se é no chat ou não. Só que eu não estou vendo o chat aqui. Eu acho que é melhor abrir o microfone. Ah, eu vejo e aí eu passo para você. Está bom. Está bom. Ou a pessoa pode falar também. Não tem problema. O que não é legal é você seguir muito tempo sem a pessoa estar te entendendo. E como a gente vai falar de neurociência da linguagem, que é um assunto, às vezes, um pouco diferente para as pessoas, novo. Então, talvez valha a pena interromper. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, primeiro, eu quero agradecer muito a vocês de estarem me escutando. Eu me sinto honrada de estar falando com o norte do meu país. É uma honra enorme para mim isso. Por acaso, como uma coincidência, eu trabalhei um tempo como avaliadora do MEC e eu cheguei a conhecer a cidade de muitos de vocês. A cidade de Cruzeiro, não é? É isso mesmo, Michelle? Cruzeiro do Sul, exato. Cruzeiro do Sul. Então, eu cheguei a conhecer a cidade de vocês e a universidade é onde a Michelle está trabalhando, que está promovendo esse encontro. Então, para mim, é uma enorme felicidade. E está também podendo interagir com a Michelle nesse momento, já que a Michelle é uma pessoa que eu conheço lá desde a graduação do Linguística 1, que é o início da minha carreira. Eu venho dando muitos anos de aula no Linguística 1 e foi lá que eu encontrei a Michelle. Então, eu agradeço muito a você pela oportunidade e eu vou falar para você... Oi? Boa tarde. Boa tarde. Professora Maria José, eu estava lembrando de você. Eu acho que foi na avaliação do curso de espanhol que você teve aqui. Exatamente, exatamente. Foi mesmo. E a gente, na hora do meio-dia, já depois de muita avaliação, muito trabalho de avaliação, levando para colocar os pés e o nágua do garapé preto. Isso, isso. Eu não me esqueci disso. O restaurante que tinha do lado desse garapé. Muito bom refeio. Muito bom refeio. Muito bem-vinda. Então, eu guardei isso no meu coração. Quando a Michelle falou, eu falei, olha, Michelle, é um pessoal especial, porque é um pessoal que está lá, lá longe, mas está fazendo as coisas bem feitas. Eu fiquei muito, muito encantada com vocês e com o que vocês estavam conseguindo fazer com a universidade e fico muito feliz de vocês terem pego um valor com a Michelle aí para se juntar a vocês, tá? Então, é isso mesmo. É disso que eu estou falando. Então, eu vou hoje falar para vocês de uma coisa que vem cada vez ficando, que as pessoas estão olhando mais para isso, que é o cérebro e a leitura. Exatamente quais são, como é que o cérebro se porta para ler, o que ele tem que fazer e o que acontece se a pessoa não ler. Não é alguma coisa que passa impune. Faz bem para o cérebro ler, como a gente vai ver. Então, aqui tem um pouquinho da minha trajetória. Eu comecei em 2002 como substituta, assim que eu me formei no doutorado. Aí eu fui ser avaliadora dos cursos do INEP, que acabou me levando até a cidade de Cruzeiro do Sul e em 2004 eu fui efetiva, me efetivei na UFRJ. E eu fiquei bastante tempo dando aula de linguística 1, pegava os alunos que estavam entrando na faculdade. E nesse panorama de todo ano, trabalhando muitas, muitas turmas, eu pude verificar uma coisa que me deixou muito feliz, junto também com esse cargo do INEP, que me fazia conhecer universidades no Brasil todo. O nível das turmas, a olhos vistos, estava melhorando. A gente viu uma democratização no Brasil, mais pessoas entrando, mais pessoas conhecendo a linguística e era uma coisa que dava gosto trabalhar na área. Então, é importante a gente dizer que nesse nível da universidade houve uma melhora. Mas eu comecei a perceber também que as necessidades de base desses alunos, mesmo a leitura que eles faziam, às vezes ficava um pouco mais complicada. E nos últimos anos, vem piorando. Então, a educação básica, me parece, que passou por um empobrecimento grande e por um grande problema. Especialmente agora, que a gente tem um governo que é pouco afeito à educação. Então, é muito importante que a gente pense em se armar contra isso e possa dar uma resposta a isso. Eu trabalho com neurociência da linguagem, que seria o que se chama de pesquisa de ponta. Geralmente, com aparelhos que vocês vão ver hoje. Então, parece que fica um pouco difícil da gente transformar isso e levar para as salas de aula. Mas eu trabalho junto com um professor que foi o orientador da Michelle, que é uma pessoa muito destemida e muito ativa. E a gente resolveu fundar um laboratório de rastreamento ocular e encefalografia chamado LER, Laboratório LER, que tinha como propósito sair do encastelado, sair do castelo e tentar levar as coisas que a gente pesquisava para dentro das salas de aula. Era um desafio grande que a gente tinha. A gente queria identificar os gargalos, testar crianças no início, oferecer oficinas de conhecimento ativo em que as pessoas passassem a prestar atenção à cognição de linguagem que elas tinham. E aí, depois disso, a gente impulsionava, então, a pessoa pensar pela metalinguagem, que é pensar sobre o pensamento e só depois que as crianças tivessem recobrado a capacidade de pensar sobre o que elas estão pensando, é que a gente teria testado mais uma vez para ver se esse tipo de ensino, que é mais ligado na capacidade do aluno, e menos no ensinado professor, que joga para o aluno grande parte dos desafios, e faz ele ver como ele, como ele, pensem bem, ensinar português para falantes de português é uma coisa um pouco estranha. Na verdade, o que a gente tem que tentar fazer desabrochar é a capacidade da pessoa ficar próxima do conhecimento latente que ela tem. Então, a gente, era esse o nosso desafio, e a gente não tinha ainda formatado nada, o Marcos trabalha mais com artigamento ocular, e eu trabalho com encefalograma. Então, como é que a gente ia conseguir juntar isso tudo e fazer os testes, é o que eu estou me propondo a contar para vocês. Então, a gente tinha um desafio metodológico, porque no meu caso, que eu estava trabalhando com neurolinguística, com esse estudo do cérebro, existem duas famílias de testes, as que estão em vermelho aí e as que estão em azul. As que estão em vermelho, elas procuram alguma coisa no sangue que está circulando no cérebro. Então, quando você faz algum esforço para ler alguma coisa, para entender alguma coisa, aquela área que trabalhou para aquilo, que não é o cérebro inteiro, são partezinhas, aquelas áreas em que houve computação de linguagem, elas ficam com fome de açúcar. Então, tem uma hemoglobina que anda pelo sangue, levando as moléculas de açúcar, que são importantes para nutrir aquelas áreas. Elas andam pela corrente sanguínea. Por que elas têm que se deslocar até o lugar onde elas vão fazer o serviço delas? Elas são um pouco lentas. Então, a gente não tem uma boa resolução de tempo para saber exatamente o tempo que aconteceu aquela cognição. No final, quando você vai olhar tudo o que aconteceu, você vai ver que elas parecem que foram acopladas, uma em cima da outra. Mas, na verdade, elas não são acopladas. É uma acontecendo, logo depois a outra, um pouquinho mais de tempo a outra. Mas esse método não sabe dizer quando que aconteceu. Por outro lado, ele sabe exatamente onde aconteceu. Então, esses métodos que estão aí em vermelho, são métodos para a gente saber a localização no cérebro. É o PET e o fMRI, que são aquelas discos que você entra com a sua cabeça e o corpo todo lá para dentro para serem examinados. Enquanto você está sendo testado de alguma forma, a gente fica vendo aquelas imagens coloridas. É muito bonito. E os métodos em azul, eles têm a ver com a eletricidade do cérebro. Aí, eles são super bons em termos de tempo, porque a eletricidade anda na velocidade da luz. Então, a gente pode pegar todos os pequenos movimentos em milissegundos. Mas, como tudo tem um lado bom e um lado ruim, Esses métodos que estão aí em azul, eles não têm boa localização. Por quê? Porque são vários tipos de tecido dentro do cérebro. Tem o córtex em si, que tem uma meninge, que parece que tem uma densidade mais ou menos de um couro fino. Tem a massa encefálica, que é pastosa. Tem osso, tem água. Então, quando se cria o sinal elétrico lá dentro do cérebro, Ele começa a bater por esses lugares todos que ele passa, E você acaba sem saber qual foi o lugar que originou exatamente o sinal. Então, o melhor dos mundos é você ter um tomógrafo e do lado fazer um teste de EEG, Que aí você vai saber o tempo que a coisa aconteceu e onde. Mas isso é muito raro, até fora do Brasil. As pessoas geralmente se especializam em imagem ou então em eletroencefalografia, Que seria isso que eu me especializei. Que é um pouco mais fácil, né? É um aparelho portátil, embora seja caríssimo, 100 mil dólares ou para pesquisa. Mas, apesar disso, a gente tem a possibilidade de levar para um lugar. A gente levou até para tribos de índio, já. E estava querendo levar agora para dentro da escola. Foi o que a gente fez, né? Então, esse tem uma excelente resolução temporal, Que é na faixa dos milissegundos. E os outros que são de imagem, Tem uma excelente resolução espacial, Que fica nos milímetros, né? Então, com esses dois grupos de testes, Que a gente pensou em fazer as intervenções. Evidentemente, comigo, com EEG, Porque é o teste que eu venho trabalhando já há 20 anos. Então, tá. Então, essa daqui é o disco da ressonância magnética funcional. No fundo, vocês podem ver já uma imagem do cérebro dessa pessoa que está fazendo o teste aqui. Nas mãos dela, vocês podem ver, ele é chamado de joystick. É um botões acionadores, Que geralmente que dão saída para sim ou não, Perguntas sim ou não, De alguma coisa que ela está vendo. Está vendo que ela está vendo alguma coisa, Está até rindo. Ela está vendo alguma coisa engraçada ali. E aí, as reações fisiológicas, Neurofisiológicas dela, Estão sendo gravadas por essa máquina, né? Através desse processo, Que ele consegue perceber quais foram as áreas Que estão engajadas no processamento dessa pessoa. Então, baseado nesse tipo de teste, Foram feitos nos anos 2000 muitas testagens Para ver como é que as pessoas, O que acontece quando as pessoas estão contando, O que acontece quando as pessoas estão falando, né? Então, quando as pessoas estão lendo alguma coisa, É essa área hospital aqui, Que fica o vermelho é mais forte, E o verde é menos ativação. Então, é essa área daqui que se ativa. Então, por quê? Porque a leitura envolve visão, Envolve visão, E a visão é alguma coisa que acontece aqui na área hospital, né? Quando você está ouvindo, A área que é mobilizada é a área temporal, Que fica em cima aqui das suas, das orelhas, né? Essa área temporal que se mobiliza. Quando você está falando as palavras, Existe uma coisa que está, Antes de você falar, que está mobilizada, Que é essa daqui, Que quando você está pensando em palavras, Que é na frente. É uma área frontal, E essa área daqui, especificamente, Tem um nome que é bastante conhecido, Que é a área de brocar, Nesse hemisfério frontal esquerdo, né? E aqui é que as palavras se juntam umas com as outras, Que provavelmente a gente tem a sintaxe da língua, É aqui que acontece. Mas depois que você junta as palavras, Você tem que mandar a boca, Se mobilizar para as palavras serem pronunciadas, E também o ar ser impulsionado pelo diafragma, Nesse conjunto que vai, Que envolve o pulmão, Envolve a tua boca, Que envolve, Que é uma coisa incrível, Da gente pensar, Muito complexo. E é essa área aqui, Que se mobiliza, Para que os músculos orofaciais, Possam fazer as palavras, né? Então, isso tudo está em torno de uma área, Tudo isso que a gente falou, De uma área que eu vou mexer aqui com o cursor, Vocês vão ver, Isso aqui é a fissura de sílvios. Então, a linguagem é uma cognição Que acontece nas áreas perissilvianas, Em volta dessa região daqui. Se vocês forem olhar, É sempre em volta dessa região, Que está acontecendo. E quando você está lendo, O que é interessante é o seguinte, Você decodificou, Acabou de decodificar as letras, Você já entra no circuito da linguagem. Quer dizer, A leitura, Ela é completamente colada na linguagem, Não só porque ela está cifrando a linguagem, Mas é que, Do momento que você passou da letra, Do grafema para adiante, Você tem que fazer um raciocínio linguístico mesmo. Então, ela também, Ela entra também nesse circuito perissilviano. Em 2010, Um grupo francês, Se vocês já ouviram a Eleonora falar, A Eleonora Esclisa, Provavelmente ela falou do Diane, Que é um grande cientista francês, Ainda bastante novo, Que em 2010 lançou uma teoria, Que acontece o seguinte, Ele viu que mais ou menos nesse lugar daqui, Em volta desse lugar, Um pouquinho mais acima, Dessa parte ocipital daqui, Ainda é ocipto, Têmporo, Parietal, O lobo parietal, O temporal, E o ocipital, Um lugar aqui, Nesse encontro aqui dos três. Existiam neurônios que estavam lá, E que são especializados em decodificar, Guardar, Entender, E fazer julgamentos a respeito de casas, Casas e árvores. Essas são figuras, Que sempre a parte de cima está em cima, Você nunca vê uma casa, Com o telhado para baixo, Uma árvore com a raiz para cima. Então, Elas têm sempre um sentido, E as pessoas costumam lidar bem com essa configuração, De olhar para cima, E ver a copa das árvores, Ou o telhado das casas, Ou as antenas de um edifício. Então, Esses neurônios, Eles decodificam isso, Com bastante rapidez. Logo depois desses neurônios, Você tem neurônios que decodificam a face, A face é muito diferente, Desses casos das casas e das árvores. Porque as faces têm camadas de coisas que você olha, Você olha para a sobrancelha, Você olha para a posição dos olhos, Depois você olha para o nariz, Você olha para a boca, E você nunca poderia ter uma em cima da outra, Trocada. Isso nunca acontece. Então, é uma configuração fixa também, E você guarda. Há distâncias entre um olho e o outro, É a abertura das narinas, A distância que tem o nariz da boca, Você guarda com uma matriz de traços, Que é característica daquela pessoa, E quando você, E aquilo fica guardado na sua memória, E você vai conhecendo outras pessoas, E você vai fazendo outras matrizes, Talvez em comparação uma com a outra, E tudo isso. E num canto bem, Um pouco mais afastado, Você tem os neurônios mais incríveis do mundo, Que são os que conseguem ver objetos. Esses neurônios, Eles estão acostumados a descobrir os objetos, Em qualquer situação que eles estejam. Se você puser uma bolsa sua, Deitada debaixo de alguma outra coisa, Aparecendo só um pedaço da alça, Virada de cabeça, Emborcada no chão, Você é capaz de reconhecer com a mesma rapidez. Então os neurônios, Eles nunca trabalham com a fixação, Daquela coisa, Num protótipo que não pode mexer, Nem em relação às camadas, E nem em relação dos sentidos, De baixo e de cima. E alguns espaços vazios, Você está vendo que tem espaços vazios aqui, Os objetos estão aqui, Os espaços estão aqui, Aqui estão as casas e as árvores, E tem os objetos aqui vazios. Isso aqui é a antiescolarização. Justamente nesses aqui vazios, São neurônios lábeis, Ou como se fossem, Mais ou menos, Vocês já devem ter ouvido falar isso, Que a célula-tronco pode se transformar, Por plasticidade de qualquer coisa. Então aqui é uma coisa bastante parecida com isso. Os neurônios que estão nesses lugares, Ainda não foram, Ainda designados para alguma tarefa. E aí a criança entra na escola. E aí, através de um estudo bastante explícito, De como é que as letras, Os grafemas se organizam, Você acaba botando informações Sob as palavras, Ou melhor, Sob os grafemas aqui. Então você vai povoando Esses lugares que estavam vazios, Com esse tipo de neurônio. E ao fazer isso, Você também está ficando mais velho, Você está conhecendo mais gente, E você precisa guardar Essas matrizes de traço de face. E você já não tem mais espaço para fazer isso. Então quando você não tem mais espaço De fazer isso do hemisfério esquerdo, Você pega as faces Que não estão mais entrando aqui, E você começa a povoar o hemisfério direito. Você, as próximas pessoas que você vai conhecer, Você vai guardando as matrizes dela No hemisfério direito. A mesma coisa não acontece com as palavras, não. As palavras ficam no esquerdo. Mas as da face Arrumam um puxadinho lá no outro hemisfério. Já a pessoa que não é escolarizada, Ela começa a ter mais contato com outras faces. Então os objetos e as faces Tomam conta desse local, E ela fica com o hemisfério esquerdo Mais pronunciado, Mais cheio de informações, Porque ela não tem que dividir isso Com esse tipo de informação nova Que chegou aqui nesse lugar, Que não estava antes preenchido. Isso é uma coisa muito incrível. E que a princípio foi chamado De reciclagem neuronal. Hoje em dia a gente já está usando menos Esse nome, o Deane, Porque na verdade Ela não está reciclando em cima De alguma coisa que já existia. Hoje em dia a gente já tem comprovação Que ela está reciclando em cima De coisas que ela está usando áreas novas. Alguém tem alguma coisa para falar? Não? Ok. Então, só para mostrar Como é que esse sistema funciona legal, Eu mostrei um trabalho aqui De 2019 Em que está mostrando Crianças chinesas Sem problema de dislexia E crianças francesas Também sem problema de dislexia. Olha o que acontece O verdinho são as palavras E os vermelhinhos são as faces Olha só o que acontece Elas vão aprendendo a ler Elas começam a aprender a ler E começam a aparecer aqui Do lado esquerdo Do hemisfério esquerdo A área toda esverdeada Aqui das palavras Aí com isso Não tem mais lugar Para armazenar as faces Olha o que acontece Do lado direito Fica uma área bem grande Está vendo? Das faces Agora aqui As crianças com dislexia Elas não formam essa área Daqui do lado Do lado esquerdo E aí com isso A área da face Acaba Tendo uma Uma expansão natural E essa área da face Se você olhar aqui É um bloco menorzinho Está vendo aqui? Porque ela não foi Tão atrapalhada Desse lado Agora se você olhar Numa outra Numa outra dimensão Você vai ver Do corte Um corte Mais anterior Do que esse corte Que está aqui Você vai ver Bastante aqui A área A área esverdeada Que é a área Das palavras Essa área Não está aqui Infelizmente Com as crianças Dislexicas Que elas têm Também problemas De leitura E você pode Verificar aqui Que tem uma Do lado direito Tem um bloco Bem grandão Mesmo Que tem a ver Com as faces Aqui já é um menorzinho Porque ele não foi Tão Mandado Esmagado Para o outro Para pegar Algum espaço Do lado direito Você vê mais ainda Ele do lado esquerdo Acontece a mesma coisa Com as crianças chinesas Em proporção Menor Porque as crianças Chinesas Estão lidando Com um tipo De grafema Um pouco Diferentes Mas você ainda Assim consegue Perceber Olha só As arezinhas Em verde Aqui Da criança Que é controle E olha aqui A área verde Da criança Que é disléxica Mas a dislexia Em chinês Não é tão forte Quanto a dislexia Em outras línguas Que não tem ideograma Porque Ainda existe Uma preservação Do ideograma Que não é mexido Não é atrapalhado Com a dislexia A dislexia Tem um problema De configuração Para você entender Apenas o grafema E não Alguma coisa Ligada A A semântica Desse grafema Quando virar a palavra Então Como tem semântica No No que seria O grafema chinês Você Você vê que Todos os testes Que a gente lê Sobre dislexia Com chineses Não são tão ruins Quanto Com as línguas Que não tem Ideogramas Então O que eu queria Falar só para fechar Isso É mostrar para vocês Num esquema Esse circuito Perissilviano Que é aqui E que envolve Claramente O momento Em que as letras São lidas Como Como um objeto Desenhado E o momento Que ela é Transformada Em grafema Que é aqui Aqui é a parte É a caixa Da palavra Visual Ela vem para esse Para esse lugar Daqui Que é o lugar Onde Onde alguma coisa Que era Simplesmente duas linhas Que estavam se interceptando Aqui ela vira um ar Essas duas linhas Você já interpreta Não, não é um desenho qualquer É um ar É um grafema Que vai ser usado Simbolicamente Para significar Palavra Logo na frente Para compor a palavra Tem uma contraparte De sentido Tem uma contraparte De som E essas coisas Quer dizer Tudo isso Que o grafema E seja Como uma Como uma possibilidade Que durante O processamento Vai acontecer Já está aqui Na diferença Entre o que é Simplesmente Tracinhos Sendo entrecortados E o grafema mesmo Bom Eu vou trabalhar Com alguma coisa Que não é Que não é imagem Mas que é Essa possibilidade De você verificar Que tipo de eletricidade Está chegando aonde Está sendo mobilizada Em que lugar E que olha a forma Dessa eletricidade No córtex Então a gente põe uma toquinha Que é cheia de eletrodos Assim Exatamente desse jeito E a gente Cada 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 pontozinho Desse É ligado a um fio E na ponta desse fio Tem um leitor Então eu sei Que na ponta Desse Daqui Está Essa linha Esse tipo de eletricidade Traçado É esse Desse aqui É esse Cada um tem um traçado Diferente E eu tenho A capacidade de olhar Para ver Se as ondas Estão Simplesmente Levantando E abaixando Normalmente Assim Ou se de vez em quando Eu tenho um pico Para cima Ou Uma depressão Um vale Para baixo E isso É que vai me dizer Duas coisas Importantes Se eu estou Com esforço De integração Ou se eu estou Com Um susto Porque eu não estava Esperando Aquilo Aquela palavra Que veio Naquele momento Quem descobriu Esse tipo de estudo Que parece Tão assim Maluco Assim a princípio Foi essa cientista Chamada Marta Kutas Em 76 Ela é uma Psicóloga Ela trabalhava Está vendo Ela está Com esse secador De cabelo Porque Antigamente A gente tinha que Botar uma espécie De uma cola Na ponta De cada Eletrodo E depois Que essa cola Era colocada Tinha que secar Para ela não sair Do lugar da cabeça E ela estava aí Fazendo um trabalho Muito facilitado Porque essa pessoa É careca Não tem cabelo Então é facilitado Mas a gente pega Pessoas com cabelo De todo jeito E a técnica Vai melhorando Na medida que você Vai fazendo Então A Marta Kutas Trabalhava No laboratório Dela De psicologia Com uma coisa Chamada Potencial Envocado Que fazia o seguinte Queria ver O que aconteceu No cérebro Se você Quebrava um padrão Então primeiro As pessoas Viam uma bolinha Marrom Depois uma bolinha Vermelha Bolinha marrom Bolinha vermelha Bolinha marrom Aí você espera o que? Bolinha vermelha Mas acontece Que não vinha Uma bolinha vermelha Vinha uma bolinha Amarela Então quando vinha A bolinha vermelha A onda não fazia nada Ficava lá na mesma Mas quando vinha Uma bolinha amarela Que estava quebrando Aquele padrão Que tinha sido Estabelecido A onda fazia Um vale Bem grandão Então o que as pessoas Faziam? Viam essa distância Daqui Do de cima Para o de baixo Que é do vermelho Para o amarelo E viam se estatisticamente Essa distância Que está aqui Se ela tinha Uma significação Estatística Isso queria dizer Que houve uma Quebra de padrão E essa quebra De padrão Mudou A polaridade Da onda Era uma onda Que estava tendendo A ir para cima E para cima A gente convenciona A chamar de negativa Uma onda negativa E ela acaba virando Uma onda P Positiva Por isso que chama P Que se abala Se abala Do curso normal 300 milissegundos Depois Que a pessoa Viu essa bola amarela Daqui Então eu vi A bola amarela Tem um susto Uma espécie de um susto 300 milissegundos Depois Eu faço uma onda Que vem até aqui embaixo Era isso que ela Trabalhava com isso Isso daí Era muito usado Para a clínica De epilepsia Porque As pessoas Que tem São Que tem O distúrbio Da epilepsia Elas demoram Muito tempo A reagir Para uma quebra De expectativa Então essa foi A forma Como se começou A fazer isso Para ver Se por acaso Você estava Com uma reação Típica Para a quebra De padrão Aí um dia Ela teve uma ideia Bom, mas se eu posso Quebrar Alguma coisa Que tem Um encadeamento Visual Assim Quem sabe Eu não posso Quebrar Também Um encadeamento De uma De uma Palavra Numa frase Ela não sabia Muita coisa de linguística Não Hoje em dia Ela sabe Ela estudou muito Mas ela era uma pessoa Que estava vindo Da psicologia E psicologia Trouxe muitos Conhecimentos Para a linguística Então ela fez Ela testou Essas duas frases Aí João comeu Sanduíche No almoço Umas pessoas Ouviam essa E outras pessoas Ouviam João comeu Sandália No almoço Então Quando é A passagem De comeu Para sanduíche Quando é normal É uma ondazinha Igual aquela Do P300 Agora O que acontece Se a pessoa Vê comeu Sandália Então Ela começou A discutir Uma coisa Que não está Totalmente esclarecida E talvez Sejam as duas Coisas Se na verdade Nós temos Uma quebra De expectativa Ou se existe Um esforço De integração Ou se são os dois Primeiro Uma quebra De expectativa E depois Uns forços De integração Mas o que a gente Sabe é o seguinte Uma palavra Como comeu Um verbo Ele já tem Complementos Que acontecem Sempre no cérebro Você pode pensar Se eu falo comeu Você ativa No seu cérebro Certamente Todas as palavras Que são Próprias Para comestível Então o sanduíche Está lá Fica logo ativado Como eu ativo Um monte de palavras Quando eu começo A ouvir Sandália Eu já tenho Um sanduíche Já ativado Porque ele foi ativado Pelo que o meu Ele não vai ser ativado Quando eu falo Eu já estou esperando Que seja sanduíche Então quando eu faço isso Rapidamente eu consigo Achar que é sanduíche E eu continuo Na minha compreensão Da frase Isso é obrigatório Porque a gente não pode Parar cada palavra Para entender O que o outro Está falando A gente sabe A gente sabe Que essas coisas São São disseminadas E são Processadas Muito rápido Porque a fala Não tem parada Eu estou aqui falando Com vocês Não decorei meu texto E eu consigo Concatenar Sem parar Então isso É uma coisa Muito impressionante Isso só pode ser Se o meu cérebro For capaz De esperar Coisas Tiver Uma expectativa Forte Das coisas Que vão Acontecer Agora Depois que eu ouço Sand Aí eu vou querer Eu jogo todo o resto fora Eu desativo Todo o resto E eu fico esperando Sanduíche mesmo Porque com o meu Sand É claro que Poderia ser Sand Ou sanduíche Mas aí vem Sandália Então naquele Primeiro momento Existe uma dificuldade Muito grande De integração Sintático Semântica Entre com o meu E sandália E esse esforço Também aparece Na onda E aparece No outro Era um P300 Uma onda para baixo Aos 300 milissegundos O da linguagem É N400 Ou seja Vai para cima E demora um pouquinho Mais do que o visual É esse cara daqui Está vendo O que está Essa linha contínua É essa linha aqui E a pontilhada É essa linha aqui E esse espaço Que você está vendo É a diferença De alguma coisa Incongruente Para o verbo comer E uma coisa Congruente Para o verbo comer É essa distância É essa distância Que tem aí E a partir daí A gente começou A ver Quais eram As áreas afetadas As áreas afetadas Em termos De Elétricas Qual era a área Que eu tinha De diferença Entre um potencial E outro Sob dois aspectos Primeiro O tempo que demora Para esse cara Subir Para esse pico Se formar Quanto mais difícil Mais o N400 Vai sendo Virando 500 450 480 E também A distância Que ele tem Do outro pico Se você for medir Então isso daqui É chamado de amplitude Então latência É o tempo Que demora Para subir E amplitude É quanto Que ele se alarga Essas dois parâmetros São duas medidas Que falam para mim Da dificuldade Da pessoa Para entender isso Então essa é a arma Que eu tinha Para poder entrar Naquele processo Com o Marcos Do Do Ler Aqui A Marta Kutas E o Stephen Hilliard Hoje em dia Então Eu vi Que Eu fiz muito teste Sob N400 Muito teste mesmo A partir do meu Doutorado Eu fiz muitas vezes Então Eu Mais ou menos Eu sabia Que eu poderia ter Na minha mão Um marcador De leitura Porque olha só Se por acaso As pessoas Que estiverem Lendo as coisas Não estiverem Lendo mesmo Mas estiverem Só Se valendo Dessa expectativa Que é uma coisa Que as pessoas Naturalmente têm Então eu falo Comeu Aí a pessoa Começa a pegar Comeu Tem que ser comida Então eu vejo Um S Eu jogo Lá uma Uma palavra Com S Mas poderia ser Salsicha Então os professores Quando a gente Conversou com eles Eu e o Marcos Fizemos umas Entrevistas Com eles E eles falavam Para a gente Que havia Como um grande Entrave Para as crianças Que estavam sendo Alfabetizadas Justamente Esse desejo De várias delas De não se engajar Na correspondência Grafema-fonema Mas se engajar Nessa Nessa possibilidade De adivinhar O que estava vindo Se elas estão fazendo isso Se elas estão Na adivinhação Eu vou poder verificar Que não tem N400 Porque elas vão Botar naquele lugar Alguma coisa Que elas esperam Que seja E elas vão Passar direto Pela palavra Que é incongruente E não vão Apresentar Esse componente N400 Como componente Com uma amplitude Grandona Então eu percebi Que isso seria Uma boa Uma boa forma Da gente Da gente testar E aí Então Outra coisa Que também Me Me chamou atenção E que eu vi Que poderiam nos ajudar É que tem Essa coisa Da amplitude Então vamos dizer Eu fui picado Por uma mosca Que é um total Absurdo Dá esse N400 Bem altão Aqui Mas eu fui picado Por uma vespa Já vai fazer Um intermediário Que não é tão alto E eu fui picado Por uma abelha Não dá nada Ele é mais ou menos Da mesma altura Que o anterior Que estava aqui Ele vai É aquele que vai transitar Tudo no mesmo tamanho Então eu tenho Uma gradação Então além disso Eu ainda podia fazer Uma certa gradação Se eu fosse testar Com o N400 Porque o N400 Se presta isso Se o susto É nenhum Quase Eu não tenho nada Na onda É uma onda Normal O N400 Está lá Mas é o N400 Pequenininho Se é a vespa Na verdade É muito difícil A pessoa saber Se a vespa Pica ou não pica Então ela fica Meio que aqui no meio E se é uma Picada por uma mosca Todo mundo sabe Que mosca não Não pica Com certeza Então aí O susto é maior Isso ela viu Quatro anos depois Que ela fez O primeiro teste Com o N400 Então eu Isso me levou Para ver Que o N400 Poderia ser O marcador De boa leitura Separando O adivinho leitura Então eu poderia Separar Quem está tentando Adivinhar De quem está tentando Realmente ler E aí a gente Foi para esse colégio Que é o colégio Estadual Joaquim Estava lá em Niterói E a gente levou Equipamento Cada um Levou o seu equipamento Para essa escola Foi bem difícil Tinha problema De eletricidade Para a EG Tudo isso Mas a gente Foi suplantado Antes de fazer o teste A gente fez um teste Muito interessante Chamado Close Que é o seguinte A gente precisava saber Se as expectativas Que nós professores Tínhamos de palavra Eram iguais As expectativas Das crianças E provavelmente Não eram Então a gente Fez com A gente ia trabalhar Com a turma De oitava série Não era a turma De 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 alfabetização Não Porque A diretora Nos informou Que dava um problema Total Na oitava série Que as crianças Realmente Acumulavam Um não Uma Não performance Uma não boa performance Durante esses primeiros anos E quando chegavam Com os textos maiores Ali Era um caos Mesmo Elas não conseguiam Mesmo entender O que elas estavam lendo Elas não entendiam O que liam Então a gente queria saber Até que ponto Era uma coisa Desse sentido De De falta De engajamento De falta De atenção E de não leitura E de botar No lugar do trabalho Grafema fonema Botar então Alguma coisa Como uma adivinhação Então o que a gente fez A gente fez um teste Muito simples Com papel e lápis Mesmo A gente dizia assim Ela assou João assou E pedia para a criança Escrever As três primeiras coisas Que vinham na cabeça dela Então por exemplo Para assou Frango Foi o primeiro Que veio A gente teve Em 56 crianças 40 Responderam em primeiro lugar Frango Então frango É uma boa É uma boa palavra Para a gente usar No teste do N400 Só que agora Com uma outra turma De 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 oitava série Não a mesma Não é uma turma Igualzinha Que foi na sala do lado Mas a gente não podia repetir Porque se você Já sabe Que você vai pegar Uma frase Como João comeu sandália Se eu apresento para você Aí você não acha Muito esquisito Tem que ser uma pessoa Que não ainda Foi testada Então a gente testou Fez o close Na sala do lado E através Do resultado do close A gente montou Então Esse teste Do EG Foi assim que fizemos Aqui está Uma criança Já fazendo o teste Do EG Aqui Essa daí Então é a terceira palavra Assim João Comeu A maçã Acredito que seja Uma frase desse jeito Ela está vendo A maçã E ela deve apertar Um botão Depois Para dizer se a frase Está certa Ou se está errada Mas o botão Tanto faz para a gente Porque o que interessa É o que cada um Desses eletrodos Aqui está medindo E aí ele mede Aqui E grava Através Dessa fita Aqui dentro Isso daqui É um gravador De respostas Cerebrais Cerebrais Eletro Cerebrais Que está aqui dentro Então a gente Depois recupera Tinha um cartão Com esse material E faz um tratamento Nessas ondas Ver exatamente Qual é a onda Que está guardada Aqui dentro Que tem a ver Com maçã E qual é a onda Que tem a ver Vamos dizer com a palavra Maca Se for para comer É bem parecido com maçã Mas é maca Então se você está Prestando atenção Você vê que João Comeu a maçã Ok Mas João comeu a maca Já dá um susto Então a gente vai ter Informações sobre maçã E informações sobre maca E vai cruzar isso tudo Para ver o que acontece A gente tinha Na verdade Quatro condições A gente tinha A condição controle Que era toda certinha No ônibus O jogador Comeu a maçã Sem pressa Uma frase boa Ele via a primeira No ônibus No centro da tela Depois o jogador Depois comeu Depois a maçã Depois sem pressa Aí como as palavrinhas Entram cada uma Num certo momento Eu sabia exatamente Qual era o momento Que entrou a maçã E eu pegava a onda Que acontecia Nesse momento aqui Isso aqui Que é minha área De interesse Segunda condição era Repara que é tudo Muito parecido É um teste sutil É bem feito Que a gente trabalhou Muito para Só mudar A palavra Que fosse Entrar com a diferença Na onda cerebral Então vamos lá No ônibus O jogador Comeu a pedra Sem pressa Então essa aqui É a do N400 Essa é o N400 Essa é o N400 Típico Né A pessoa está vendo Alguma coisa Completamente Que ela não esperava Para comer Agora tem uma Que a mancha Da palavra Se ele não estiver lendo Mas se ele estiver Só olhando assim A parte de fora Da palavra Para esses métodos Todos que trabalham Com palavra inteira Que ensinam inteira Não fazem o trabalho De grafema Fonema A gente tinha A palavra Maca Que significa Uma outra coisa Então se a pessoa Não está prestando atenção E está só olhando Pela mancha De fora Pode ser que ela ache Que a maca É igual a maçã Então vai ter um N400 Pequenininho assim Muito diferente Desse daqui da pedra Né Então tinha a condição Da mancha E tinha uma condição Daquela que Que as palavras São todas trocadas Sabe Que a gente recebe Muito no e-mail Que na verdade Essa é totalmente memória Isso aqui não é leitura Completamente memória Então tinha uma Para atenção Uma para Expectativa Tinha que A que era Funcionava direito E tinha uma Que se confundia Com essa Que funcionava direito Que era uma situação Controle E aí Ele tinha que responder Depois que ele ouvia isso Ele respondia a pergunta O João comeu a maçã Aí ele dizia Sim Talvez E não Então Pelas respostas dele A gente fez O seguinte A gente Percebeu Que Seis dos Quantos participantes Que eram? Vinte Seis dos vinte Participantes Que tiveram acerto De acima De 65% A gente fez um grupo De bons leitores Com ele Porque eram aquelas Pessoas Que sabiam responder A pergunta final E que tinham percebido Quando havia essas Modificações Entre as palavras 14 participantes Tiveram acerto Abaixo de 64% Esses a gente juntou A gente juntou Esse era o resultado Esse era o resultado Que eu tinha Ali e as outras condições Sendo que essa condição Daqui que é a cinza Que é a misturada Ela quase não aparecia Como um potencial Quase que ela era reta Porque é esse da memória E os bons leitores Não são ligados Nisso É como se não estivesse lendo Palavra Porque você lê M Depois E depois Um tio Em cima De uma letra Que não é Para ter tio Esse mele Que a gente fez Então Não foi nem Considerado Letra Agora vamos dar Uma olhadinha Nos 14 participantes Que tiveram Acerto Abaixo De 64% São aqueles Que a gente Estava considerando Maus leitores Eles embolaram As respostas Todas aqui De tal forma Que não tem Nenhum Nada que a gente Possa ver Que nenhum momento Daqueles Eles leram Com atenção Sabendo o que seria A condição controle E as outras Que eles Que eles estavam Contrastando A gente não teve A menor diferença Entre os bons E os maus leitores Então Os maus leitores Eles olharam Todas as condições Como se fossem A mesma condição Os bons leitores Não Fizeram uma diferença Essa clara Entre o grupo De afetações Nas palavras E esse grupo Daqui Que era De controle Então a gente Conseguiu Diagnosticar De forma Perfeita Que estava Havendo adivinhação Com aquele grupo E aquele grupo Não tinha feito O trabalho Apesar de estar Na oitava série Estava faltando O trabalho De correspondência Grafema Fonema E eles estavam Tentando pegar Pelo cômputo geral E não estavam Na verdade Se detendo Nesse trabalho De cozinha Da leitura Que era Completamente Essencial Então O N400 Foi um marcador De boa leitura Para o mau leitor A mancha E o controle Podem ser reduzidos A expectativa dele Porque ele está Ele está esperando Vir alguma coisa Como maçã Então ele lê Maca Ou ele lê maçã Tudo bem Ele reduz aquilo A própria expectativa dele Porque ele não está lendo Ele está só lidando Com essa Com essa voz interna Que foi dada Pelo verbo anterior Falou em comer Tem um N ali Maçã Pronto E a condição misturada Foi diferenciada Da mancha Incongruente Para os bons leitores Mas não para os maus leitores Como a gente viu Então Agora Fizemos o diagnóstico Primeiro Agora a gente queria saber O seguinte É muito complicado Trazer um EEG para cá A gente ficou Quatro meses Testando Para ter esse teste Que vocês viram agora Não dá Para você exigir Que um professor De escola pública Pare o trabalho dele Para entender Do EEG E ele próprio Vai conseguir Isso não é Factível Mas a gente viu Que dá para você Diagnosticar O primeiro Então agora Vamos fazer Um teste Que seja Muito mais simples Do que isso Que é um teste De leitores Professora Aniele Sim É a professora Simone Sim Eu também Eu era coordenadora Do curso de letras espanhol No momento que a senhora veio É um prazer Estar falando Todo meu Eu não estou me vendo Mas daqui a pouco Eu vou te ver Professora Eu tenho uma Uma pergunta Claro E aí É em relação Ainda Aquela questão anterior Eu queria saber Se além da questão Mesmo Da leitura Do aluno É O outro slide Onde Isso Além da questão O outro Onde nós vimos as manchas Esse aí Além da questão Da leitura Do aluno Não estar lendo Se há outros fatores Se há outros fatores Que também Colaboram Para esse Para essa Eu vou utilizar A expressão Distração Ou essa Falta de Conductividade Que houve Das relações Dos elementos Ou é somente A questão de leitura Por exemplo Eu vou ser bem direta Uma questão De repente Um aluno Que tem Algum problema De Vamos pensar De Autismo Que tem Uma dificuldade Para poder Guardar Algumas informações Na memória É um outro Fator também Seria outro Fator também Que poderia Colaborar Para isso Sim Certamente E o EG Pode ajudar Mas aí na hora De você fazer Os estímulos Os grupos de estímulos Você tem que saber O que você está querendo Pegar Para você poder Construir os estímulos Para mostrar Essa diferença Os meus estímulos Não foram construídos Para isso Eles foram Construídos Para ver O engajamento E a gente pegou O engajamento Então o engajamento Certamente Por exemplo Se eu fosse Dislexia Você encontrar Provavelmente Alguma coisa Pior ainda Do que eu consegui Com os maus leitores Entre esses meus leitores Aqui não havia Disléxicos Porque a gente Testou Eles eram apenas Maus leitores Mas se você tivesse Botado mais um nível De dislexia aqui Você ia ter Um resultado Ainda pior Do que A gente teve Com os maus leitores Agora Para fazer Por exemplo Para pegar Uma dificuldade Com memória de trabalho Por exemplo Que acontece muito Com os autistas A gente teria Que reconfigurar O teste Não seriam Essas Essas condições Entendeu Simone? Isso Obrigada Professora Então aí A gente pensou Em fazer um teste Muito mais simples Que um teste De leitura Auto-monitorada Que é o seguinte É feito no computador Pode ser um laptop Então Você tem Você tem a frase Ela está Ela está Ela foi colocada Lá Pelo Pesquisador E o aluno Para ele conseguir Ler a frase Ele tem que apertar A barra de espaço Do computador Então ele aperta A barra de espaço Vem logo No centro Da tela dele A criança Comeu Ela aperta Mais uma vez Qual era A maçã Ou então Maca E aí a gente Tem o controle De saber O tempo Que demora Entre um aperto De botão E o outro Então se ela Tem uma dificuldade De leitura A gente consegue Perceber O lugar Onde está Aquele engasgo Esse teste De leitura De monitorada Deveria se traduzir De uma forma Muito semelhante Do que o EEG Deveria ser Bastante paralelo E realmente Foi Bastante paralelo O nosso teste De entrada Foi igualzinho Ao teste de entrada Que a gente fez Com o EEG E foi Durante o ano Todo A gente ofereceu Oficinas Que eram Oficinas Apenas Para as pessoas Olharem Para Olharem De uma forma Mais direta Para a própria Cognição de linguagem Dela E para elas Se conscientizarem Das coisas Que elas estavam Falando Então a gente Foi lá A gente fazia Coisas como Pegava uma história Toda recortada Frase por frase Em ordem Diferente Pedia que eles Voltassem Com a história No lugar Correto Que depois Eles recontassem A história Que eles tinham Lido Que eles Ovissem Gravações Que eles Próprios Tinham Produzido Eram todas Atividades De conscientização Mas atividades Lúdicas Que tinham Sempre um desafio Interessante E que eles gostavam Muito de praticar Nós éramos um grupo De oito Módulos Que ficavam Trabalhando lá E a gente teve Cada um desses grupos Levou Pelo menos Uma atividade Alguns levaram Até três Atividades Quer dizer Aulas diferentes Eles devem ter tido Acredito Que uma coisa Em torno De 30 aulas Nessas oficinas Se você juntar Todos nós Nós não sabemos Qual atividade Fez Foi mais importante Para a melhora Que a gente Obteve Mas todas as atividades Elas tinham Esse ponto em comum Que era A conscientização E a busca Do engajamento Natural Da criança Com alguma coisa Que é natural dele Então a gente Mostrava para eles Que a gente queria Que eles saíssem Desse marasmo Aqui Para entrar Em alguma coisa Vigorosa Como Uma academia Em que você está Mexendo todos os músculos Você está mexendo Todas as partes Do cérebro E foi isso que a gente fez Depois a gente Testou de novo E o resultado Foi o seguinte A gente testou As mesmas crianças A gente teve Aquela misturada Que eu te falei Que não deveria ser Que não era língua Ela 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 Testou igualzinha 41% De erro Antes E 41% De erro Depois Não modificou nada Aqui a criança Fazendo O teste Na sala de aula Sem o EG Está vendo O teste do EG Foi Foi descomplicado Aqui por um teste Bem simples De computador Que é esse Esse LAN Que é a leitura Auto-monitorada Agora É Os resultados Das outras Das 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 outras Condições O bom leitor Antes Ele 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 acertava 28% Das vezes Ele terminou É Acertando 48% O mau leitor Aqui Aqui Eu acho Peraí Percentagem Não Desculpa Não é isso Não Aqui a Percentagem De pessoas Que ficaram Dos mesmos Grupos Aqui 28% Das pessoas Tomavam O grupo Dos bons leitores Depois das intervenções Que a gente fez 48% Passaram a ser Bons leitores A gente tinha 72% De maus leitores No final Do trabalho A gente passou A ter 52% Dos maus leitores Então A gente diminuiu O número De maus leitores E aumentou O grupo De maus leitores De bons leitores Aqui a gente tem Os 50% Os 100% Dos leitores Antes e depois Da Do nosso passeio Por lá Então Isso foi muito bom Eles perceberem O dia que eles Perceberam Isso foi Foi uma coisa incrível Não sei se a Michelle Michelle foi lá Muitas vezes Não sei se ela estava lá Nesse dia Mas foi Muito incrível O que aconteceu Nesse dia Eles ficaram muito Impressionados Com o resultado Final do trabalho Deles Eles mudaram De grupo Eles puderam Agora A grande maioria Das pessoas Estavam Ligadas E melhoraram A capacidade De engajamento E de leitura Então Valeu a pena Ter todo esse trabalho Levar O equipamento Para lá Um deles Eu tenho dois O menor Fundiu Porque a condição Elétrica Da escola Era muito ruim Mas Valeu a pena E tem que ser Feito de novo Em mais Em maior número A gente tem Que diagnosticar melhor Ver onde é o problema E Se dispor A melhorar Porque O Brasil Depende disso Nós somos daqui A gente tem que Ajudar Todo mundo tem que ajudar De todos os lugares Então É Essa mensagem Que eu tenho Para Entregar Para vocês Muito obrigada Gostei muito De falar com vocês E gostaria de vê-los Agora Se possível Vai ser muito bom Poder ver a carinha De vocês Niela Excelente palestra Sempre que Vejo o seu trabalho Eu fico muito feliz Muito orgulhosa Do que vocês Têm feito E É um Alívio Saber que Pequenas atividades Nem foi tanto tempo Assim Niela De intervenção Pedagógica E surtiu Esse efeito Tão grande Então isso é uma motivação Para os professores O caso não está perdido Tem jeito E aí Eu gostaria De saber Se alguém tem Alguma pergunta Se quiser fazer Abrir o áudio E falar Pode falar Se quiser Fazer no chat Também Pessoal está te elogiando Daniela Aplausos Muitos aplausos Parabéns pela apresentação Obrigada Muito Alguma pergunta Algum comentário Eu conheci a Maria José Eu te conheci a Maria José A Maria José é da Oi Boa tarde Então Você é da Cruzeiro do Sul? Isso Professora Você vê Que ali O professor Simone Eu estava na direção Do centro O professor Simone Estava na coordenação Do curso de espanhol Então Fomos nós Que acompanhamos O dia inteiro A avaliação Você agora Ouvi A Simone Não está aparecendo Para mim Eu não estou Ouvindo a Simone Oi professora Estou aqui A fotografia Tudo bem? Tudo bem Uma satisfação Poder encontrá-la Viu? Foi um momento Bem especial A presença de vocês A avaliação Também para o nosso curso E para o campus em geral Agradecemos sempre Pela sua presença Pela simpatia Sempre Que ótimo Também gostei muito De estar aí Gostei muito De falar hoje Para vocês Parabéns Vocês conseguiram Entender Vocês entenderam O trabalho? Conseguiram entender O trabalho? Tem algum comentário? Parabéns Pelo seu trabalho Pela sua pesquisa Naquele momento Que você esteve aqui Você já falou Para nós Um pouco Do que era Sua pesquisa Assim em linhas gerais E hoje ficou muito mais claro Dessa vez Com a leitura Por isso O viés Neurológico Também Muito interessante Parabéns Pela pesquisa Obrigada Muito obrigada Parabéns Pelos anos de trabalho Com a professora E pesquisadora Obrigada Parabéns Para vocês Que levam Um programa Que é tão dinâmico Com tanta dificuldade No norte Muito parabéns Eu sempre Fico feliz De saber Fico muito feliz De saber Que você está aí Michele Muito feliz É tudo de bom Né? É Eu gosto muito De trabalhar Na UFAC Especialmente Cruzeiro do Sul Que bom Que bom Professora Eu vou ler Então os comentários Né? É Dos alunos A professora Cleide Deu os parabéns Professora lá Da UFAC Também De língua portuguesa A Eva É aluna Do Pafó Maria Sergiane Também aluna Do Pafó Espero que foi Maravilhoso Gostaram muito Amei A professora Et Professora Da pedagogia Né? Diz que foi uma tarde De muito aprendizado Professora Alfabetizadora Antônio de Nazaré Adeus Parabéns A Suiane Também aluna De Pafó Lá de Porto Valter Anterior Do Estado Disse que foi Ótimo Gustavo Professora De inglês Disse que Deu um up Nas ideias Foi gratificante E irá servir No aprofundamento Dos meus estudos Futuramente A Gerdiane Também disse Que foi maravilhoso Muito aprendizado O Samuel Disse que Deu A palestra A Fran Disse que Foi esclarecedor Né? E o Sou que é aluno Do espanhol Disse que gostou Muito da palestra E gostou Muito da senhora Que a senhora É muito simpática E muito fofinha E botou Uma carinha Cheia de Coraçõezinhos E o Vitor Disse que A ciência Da língua É uma coisa Excepcional E ele amou Aluno Do curso De português Então é isso Professora Eu vou dar Só os últimos Anúncios Eu quero agradecer Muito A sua presença Hoje Foi uma honra A ouvir Os estudos Que estão sendo Feitos Na área De neurociência Da linguagem No Brasil Ainda caminhando A passos lentos Mas muita coisa Tem sendo conquistada Certamente E meus parabéns Pelo trabalho E todo mundo Da equipe Da sua equipe Eu posso fazer um comercial? Sim Então A gente tem um site Chama Acesim Acesim .com Desculpa Acesim .fr É bastante fácil Se você puser Acesim Acesim Vai dar lá No Google Vai estar o endereço Lá E a gente Está com um site Bem completo Tem uma função De trabalhos Que a gente faz E tem a parte De aquisição De linguagem Que está bem interessante Tem os vídeos Que a gente vem fazendo A gente está montando Uma biblioteca Bem legal A gente trabalhou Durante um ano Para montar Uma biblioteca Que mostra A cronologia Que as crianças Vão aprendendo Diferentes E tem também Começando agora Um projeto De difusão De ciência De pequenos vídeos O primeiro saiu Até mandei para a Michele Um vídeo Sobre a função De negação A gente vai fazer Mais ou menos Dez Esse foi só o primeiro Vai botar Dois por meio Daqui para a frente Então quando vocês quiserem Dá uma olhadinha Lá Tem bastante palestras Que a gente trabalha Da seguinte forma A gente trabalha Por mês A gente traz Sempre um palestrante No final de cada mês Então a gente estuda Durante três semanas Aquele tema Que o palestrante Vai falar E na última semana Do mês A gente traz Um palestrante E a gente grava A palestra E disponibiliza Lá para as pessoas Dá uma olhadinha Na página Que tem bastante coisa E pode me mandar Comentário Pergunta O que vocês quiserem Tá bom? Vamos interagir É muito importante isso Michele Quero trabalhar com você Ah, pode chamar Já aceitei Para a gente trabalhar Junta Sim, claro Sim, Samara Eu quero agradecer Eu quero agradecer A senhora Por essa oportunidade De estar aqui E por complementar Tudo que eu já li No texto Que a professora Michele Mandou Para nós É uma honra É uma honra O senhor De estar aqui Pois serviu muito Para tirar minhas dúvidas Acerca de certas informações Que eu não tinha entendido No texto Como por exemplo O P300 Que eu não tinha dado Muita atenção Eu tinha dado mais atenção Ao N400 Ou melhor Isso mesmo Isso mesmo Que bom, Samuel Fico feliz Se você quiser trabalhar nessa área É uma área linda Muito interessante Descobrir as coisas Que a pessoa está pensando Olhando para a eletricidade do cérebro É muito bacana Tá? Se você quiser Começa aí Faz uma revolução Aí no Acre Tá bom? Sim, senhora Obrigado Que chique Professora Aniela O professor Gustavo Pediu Se for possível Passar os slides Claro Claro Passa agora Terminando Eu mando para você Tá? Tá bom Perfeito Beijo Obrigada, Aniela Beijo a todos Beijo a todos